Vamos continuar aí a nossa expulsão dos exercícios. É a parte de formatação, é o capítulo 2, formatação, exercícios, exercício número 4. Então a ideia é pegar esse arquivo aqui já digital e transformar nesse aqui. Vou manter a formatação. Tem fórmula aqui e tal, mas não vou entrar em detalhes nessas fórmulas agora. Falou apenas formatar igual o meu. Então vamos lá. Vou dar um zoom nele para ficar mais fácil enxergar. Então, aí a primeira coisa é mexer na agora das colunas, né? Para ver se... E aí? Bom, aqui tem a linha 1 aqui, acabou não aparecendo. Bom, então a linha 1, centralizar, ela está mesclada, né? Eu estou vendo Alde, ouvindo Alde, mesclar, ah, esse negócio de mesclar, eu sou obrigado. Não, você não é obrigado, é questão de layout, de deixar o layout cada vez melhor, né? Eu acho que é melhor assim, tá? Mas é óbvio que depende muito, né? De quem está mexendo aí, né? Então, olha lá, eu mesclei, centralizei, coloquei negrito e deixei borda externa, ou contorno. Contorno mais grosso, né? Aqui, comissão, ele está centralizado, também está com borda, todas as bordas, tá? Aí, geralmente, o pessoal, parece que está mais grosso e tal. Então, aí a questão é a seguinte, se você quiser deixar a linha mais grossa, tudo bem, você vai tirar a borda. Você pode vir aqui, ó. E escolher, ó, uma linha mais grossa, ó. Tá vendo? Escolhendo uma linha mais grossa. Então, você pode, se você quiser, né? Entenda, para deixar igualzinho, tá? Então, é um trabalhinho a mais aí, mas tudo bem, né? Aí, eu venho agora e coloco todas as bordas. Coloca, como é grossinho, né? Aqui também... Todas as bordas. Não, tá? Ele fica na última configuração, tá? Aqui é contábil. Ah, apareceu um monte de hashtag, isso é erro. Não, é que o número está muito grande. E ele não cabe ali naquela largura que a gente tinha previsto. Então, por isso que eu aumentei. Ah, aqui é porcentagem e tal. Então, eu posso vir aqui, ó, no botão de porcentagem. Porcentagem e colocar porcentagem ou vim aqui, né? E escolher porcentagem, tá? Fica a critério seu. Vou vir aqui no botão, o pessoal gosta muito do botão, é mais rápido. Vou ver o que que aconteceu. Nossa, mas ficou 500, era pra ser sim. É que na verdade, é de que ele senta ali, é 5% tudo bem. Mas 5% numericamente falando, né? Ele é, ele é, ele é, ele é 0,005, né? Matematicamente falando. Eu vou voltar ali, né? No lugar desse 5, então vou colocar 0,05. E aí, agora sim, eu vou vir no botão de formatação. Olha, deu certo. Às vezes, ele já dá certo direto, tá? Depende muitas vezes da configuração do Excel, ele entende e assim vai. Aqui também a borda, tô pegando a borda mais grossa. Pode ser que esteja mais grossa, porque eu aumentei a figura também, né? Não sei, não me lembro. É, tanto comissão, ele é negrito, não sei se vocês estão notando ali, a letra tá um pouco mais grossa. Vendas também tá um pouco mais grossa. Aqui que é o cabeçalho da tabela, também é negrito. Tá um pouco mais grosso. Aqui o valor da venda é dinheiro. Aí, pronto. Acredito que esteja exatamente igual ao exemplo. Tranquilo, não sei até que foi rápido. Cinco minutinhos. Aqui. Obrigado.